Olha lá, vô! Olha lá! Eu encontro todos, vejo todos os dias. Olha! Olha! É esse aqui que o senhor tem vontade de bater? É esse aqui? É o Caio! É esse que eu caio? Nossa, no Facebook? É? Todo dia eu tô lá lendo, dando zaga nas férias. Ô, vovó, lendo! Ô, vovó, lendo! Ô, vovó, lendo! Bom dia! Bom dia! Vocês são de Ribeirão? Somo? O senhor assiste no Facebook? É. Papai, quer falar? Se diverte. Eu não diverto. Não tá funcionando. Eu vou. É, vovó, né? Nossa, é uma farra. E ele tem o seguinte. É o exame? É. Oito horas da manhã, oito e dez, já tá tomando o primeiro copo de cerveja. É sagrado, né, vovó? Ah, o elege é sagrado. Olha lá! Ele falou que aqui em Ribeirão, você é o maior pau d'água. Uma brincadeira dele, ó. É. E eu que tomei. E eu que tomei. É brincadeira dele. O senhor que bebe, o senhor que levou a fama. É. O senhor que é o culpado da coisa. Não, mas... Bom, muito prazer de conhecer o senhor. A gente bebeu e não tem esse vício, não. É brincadeira. É só pra fazer farra. É só pra brincar. É brincadeira. É brincadeira. É lindo. É lindo.